Bom dia gente, tudo bom? Bora turistar o nosso, na verdade turistar, hoje não vai ser bem turistar né amor? Nosso último dia hoje de viagem A gente tá indo pra Nápoles, nosso trem sai duas horas da tarde Agora são 9h48 e é isso Então a gente vai tomar café da manhã, que lá o apartamento que a gente tava eles dão uma fichinha Inclusa de café da manhã Aqui E eu acho que é, ah tem que atravessar a minha rua Eles tem um acordo com o restaurante, a gente passa lá e toma um cafezito E é isso, então bora pra mais um dia, a gente vai ver se precisa fazer mais alguma coisa por aqui Deixamos as malas lá no hotel, na parte de baixo Que eles liberam um código quando você chega, tipo no porão, entendeu? Pra você deixar as malas, e aí depois 3h da tarde que é o check-in Daí eles liberam um outro código pra você abrir o apartamento Deu pra entender né? Como é isso Eu já comecei a comer o meu nem mostrei pra vocês Mas é... Não é focado, é focado? Assim, é no pãozinho que a gente comeu ontem que eu mostrei pra vocês Com... Mortadela E o senhor vim tá comendo uma mortadela Parabéns, querido Olha onde eu vim parar Aqui na ITM Será que eu tô gostando de verde? Amei esses dois vestidinhos, ele é super fresquinho e não amassa Vamos ver o que vai ficar no corpo O vestido é lindo, porém eu não entendi o conceito aonde que fecha Ó, tem uma fita aqui Voltando aqui, a moça abriu sem querer Gente, eu não entendi o conceito Tô quase chamando a moça pra pedir pra me ajudar Ó, tem um negócio que fecha aqui E tem um outro negócio aqui ó, avulso E aí fica tipo, toda aberta aqui ó Entendi Finalmente entendi por causa desse daqui Que é o mesmo modelo, só que sei que ele tava fechadinho Gente, é um rolo que você tem que dobrar por dentro Não dá pra mostrar que esse homem precisa de calcinha Depois você amarra por fora Cara, é muito complexo Agora eu já peguei o jeito Olha que belo Eu amei esse vestido Eu tô quase indo já com ele Amei Vou pegar esse aqui Eu nem provei o verde Mas esse aqui tem um misto de cor Esse tem um verde, tem um azul, tem um branco Amei Pronto, pronto Eu tenho um verde Vou mostrar pra vocês também como ficou Vamos ver Achei que dá pra vocês entenderem Ó, peraí, deixa eu fechar mais aqui Ó, você amarra aqui dentro primeiro Tá vendo? E depois você amarra aqui ó Bonito também Mas esse tem um azul, tem um branco Como eu falei, eu acho que tá melhor Ele é muito gostoso desse tecido Parece que tá pegando Amei Música Música Hoje a gente tá lotado aqui A fila tá lá no finalzão Ontem a gente... Que hora que a gente já entrou? Era umas três? Não lembro A fila tava bem aqui assim ó Hoje tá muito cheio Apreciem agora os últimos takes da cidade Já a gente vai almoçar Depois pegar as coisas e ir pro... Metrô Metrô não Ah, estação de trem Hoje o nosso rolê tá sendo mais de comprinhas né Meu vestido Agora passamos aqui na Linde Pra poder comprar... Ai, as melhores trufas Pra mim é essa branca rosinha aqui ó Aí isso aqui deu 15 euros Porque um saquinho é 20, eu prefiro pegar as sortidas Que no caso meu de sortida não tem muito não São só três sabores Esse aqui cara Ele é chocolate branco com... Agora não sei se é frutas vermelhas ou é morango É mais perfeito É... Dentro lá tem um creminho de morango ó É muito bom Música... Música... Aqui... Asiático Comei suti a vontade Sai 16,90 por pessoa Conforme for chegando as coisas eu mostro pra vocês Mas ali eu acho que é o Minguiri E aqui eu esqueci o nome Mas é a mesma coisa só que diferente Formato diferente Arroz gente, tá maravilhoso Tá muito gostoso o arroz E é o tamanho do colinho de primavera É um rolão Gente, olha o que tem aqui Hot roll cara Não tem na França E olha o tamanho É uma tucha de... E não para de chegar galera Esse aqui é o sushi normal Temos gyoza E esse outro também com cream cheese Que tá assim... Incrível Tá muito bom O menino está muito feliz né amor Música... Bom, para finalizar o nosso tour Voltamos aqui no La Carraia Pegar um sorvetito Tomara que tenha o que eu quero Que é o de kefir com maracujá E é isso Partiu Você não vai querer não? A gente comeu múltiplo cara Muito bom lá o restaurante Gostamos bastante Olha que belíssimo gente Olha Tinha gente Esse copinho aqui ó Bem lotado 2 euros De kefir com maracujá Perfeito Pronto ó Vamos pegar nossas coças Tudo escuro Tem que acender a luz aqui Essa aqui é a luz Se não for agora é E aqui ó Tipo o... O apê que a gente estava hospedado Fia lá em cima E aqui fica Um furão E tá nossas coisas E aí ele passa o código para você abrir Finalmente estamos no trem Gente vocês não sabem o perrengue que passamos agora Uma coisa que a gente percebeu Que o Vinicius ele não pode comer fritura Nem o Vinicius nem ninguém né O sorteio era ninguém comer fritura Mas o que acontece Toda vez que ele come fritura Ele começa a ter cólico para fazer o número 2 Não chega a ser Ele tem dor de barriga Mas não causa Dina Adia Entendeu? Então a causa é isso Só tem dor Muita dor Dor, 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 dor E aí Depois da cirurgia da vesícula Aham E aí que aconteceu A gente foi lá no rodízio Comeu os ravioli vieram fritos Estava gostoso Porém estava puro óleo Dentro virava assim e caia óleo Não, a gente começou o recheio Porque a gente só pediu 4 né Dois para cada A mulher trouxe 8 De comer né E aí a gente saindo Fui lá pegar as malas Acabou de sair Começou a cólica no Vinicius Vamos pedir um café Eu já estava passando mal Está passando mal ainda Vamos pedir um café E eu uso banheiro Tudo fechado Eu uso café nesse horário Aí a gente entrou numa tratoria Que é um restaurante Caseiro mesmo Que raiva Era isso que a gente queria né A gente estava procurando Tinha tipo 3 pratos de primeiro prato 2, 3 pratos de segundo prato E o vinho da casa Que era 3 euros 1 quarto gente Minha garrafinha botada Pô cara A gente vai ter que pedir pelo menos um vinho E era um senhorzinho Que era o dono de lá Aí o senhorzinho ficou putasso Que a gente entrou E pediu só vinho Mas como assim vocês não vão comer? E ele putasso Que a garçonete Tipo Vocês não precisam perguntar Se ela ia comer? Como assim? E ele não entendia inglês Aí foi o dono Não desencana É O médico falou que ia ter que aprender algumas coisas Mas ó A gente comeu um quilo de casa Não dá B Não A gente come arroz Ou come feijão em casa Não dá B Só que a gente não faz fritura em casa Não Sério? Qual foi a última vez que a gente fritou alguma coisa em casa? Não lembro Eu não lembro Tá pra fazer ano Anos Aqui quando a gente vai fazer fritura A gente usa air fry né Então é assado E aí o médico pergunta Se tem alguma coisa que te faz passar mal Eu fico por enquanto não Ele ó O médico fica esperto Você vai descobrir alguma coisa talvez Eu acho que eu descobri Você vai comer coisa frita no óleo mesmo Porque Em Milão A gente comeu aqueles calzone E um deles era frito Dois eles E aí o Vinícius comeu A hora que a gente chegou dentro do trem Começou a dar cólica nele E aí ele foi no banheiro do trem Vocês tem ideia? 18 dias viajando Dois dias me deu piriri Foi só dois dias Eu acabei de comer o frito E é tipo assim Meia hora depois Dez minutos não Não foi nem isso Dez quinze minutos já deu A consistência é normal galera Só que vem com dor Que começa a doer A intimidade desse canal é ótima Começa a doer Outros lugares Uhum Caramba Camuloso isso ai Aprendi Eu sei que o senhorzinho ficou putasso Mas como a gente comeu fio Como manteiga Como maionese Não dá nada Tá tudo reguladinho A fritura Talvez eu tenha que testar mais uma vez Se der a terceira Não Mas não viajando pelo amor de jesus Já foi perrengue hoje Já foi perrengue Não E eu sou Não eu sou bitulada Eu não gosto de incomodar as pessoas Esse É um defeito Eu acho que é mais defeito Que qualidade Entendeu? É ok Que eu pedi um vinho A gente pagou pelo vinho Mas era um vinho da casa Que custou 3 euros só Ai eu fiquei tipo Mano vamos dar 20 euros Ai ai Então é isso Agora partiu Nápoli A gente chega lá Que horas? São 2 horas de trem? É? 2 horas de trem 3 horas de trem 3 horas de trem A gente atravessa a imperação da Itália agora É mas tá aqui Florença e Nápoli É longe pra caramba E ai a gente vai voar lá É um dos voos mais baratos Pra você ir pra Paris Em Nápoli Vale a pena você pegar o trem Porque o trem Acho que custou 10 euros por pessoa E eu acho que cada avião pra Paris Nápoli ficou 14 Quer dizer 24 euros você faz Tem noção? Tô chocado Então é isso Deve ficar lá o dia inteiro A gente dorme lá E amanhã cedinho Sai nosso voo 9 horas da manhã O dia inteiro então A gente chega agora 5 horas da tarde E amanhã cedinho A gente já vai embora Comer pizza ainda hoje Tem que comer né? A pizza napolitana Então é isso Um beijo Pra chegar lá Um beijo Alguns momentos depois Chegamos no hotel abandonado Depois eu mostro pra vocês O elevador Eu me recuso Eu subo 32 andares Mas eu não entro nesse elevador Ai Ai caraca Olha lá Olha a O peso subindo Olha o elevador Olha o elevador Olha o elevador É isso é normal Olha Nápoli 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 Está de grande Grande né? É que a gente tá bem no centrão De frente com a estação Ai ai Chegamos galera Bom o quarto pelo menos é bonitinho Ó Ali já é o banheiro Cama Uma geladeirinha E é isso Aqui tem um espelho de corpo todo Gente eu estou em São Paulo Na 25 de março misturado com braço Ali tem uma 25 de março Eu estou chocada É que a gente acabou de chegar em São Paulo É isso galera A gente tá em uma pizzaria agora Que tem 23 mil avaliação O chão É igualzinho É aqui Se você fechasse meu olho Soltasse eu vi isso Onde você tá Mas não pode ler nada É isso que eu tô ali ó Eu tô no Brasil É igualzinho o chão O mesmo chão Aham Vamos ver ó Vou virar aqui E cara tem um monte de bandeira do Brasil Aqui não tem ninguém Mas tem um monte de gente com as barraquinhas assim Igualzinho na 25 E no Braz Igualzinho Vamos continuar Vamos continuar Cidade grande Mano é muito grande Eu não tava esperando esse tamanho todo Você vê que a galera A galera tá É Voltando do trabalho Tá com pressa É outra vibe né Ó o povo sem capacete Ai eu tô chocada Não sei se a gente pode atravessar Corre faixa de pedestre aí Eles tem que parar pra nós Não tem sinal Eu acho que eles tem que parar Mas eu vou testar Vocês viram os takes anteriores Várias fitas espalhadas em cima né É uma cidade inteira Interessa Aqui agora dá pra entender o porquê que tá Malvini já sabia Ah já sabia Os migos As migas que acompanham futebol O Napoli acabou de ser campeão italiano Depois de muito tempo E cara Eu me senti aqui na época de Copa do Mundo Quando eu era criança Tudo ficava assim no Brasil Aqui Foi um puta trem importante pra isso Porque a cidade E toda Todas as ruas tão assim Não teve uma rua E já faz um mês Um mês e meio hein Caraca Você vê que não choveu também durante um mês Um mês e meio né Só era pra tá tudo rasgado Ou as bandeirinhas Chegamos no restaurante Chama Gino e Totô Sorbilo Tá cheio menino Tá lotado A gente tá no Na parte Menos um E aqui são os sabores das pizzas Cadê a de Napolitana Mais cem anos que eles fazem pizza Cem anos Tem noção? Desde mil Cadê? 1902 Uma coisa assim né É isso Vamos chegar e mostrar pra vocês Eu e Vinicius depois do rodízio Do almoço A gente tá meio assim Não vai Não vale a pena pegar uma pizza pra cada Então a gente vai pegar essa Que ela é registrada e tudo mais ó Lembrando que na Europa Todo mundo pede uma pizza individual Aham Quando eu cheguei aqui eu achei estranho Falei ô louco Uma pizza por pessoa Mas é massa fininha Então ela só é grande Pouco recheio Aí sim A do Brasil não Não é impossível É pra compartilhar Pizza aqui não É pra comer sozinho E aí tem uma aqui ó Tem a pizza oferta Que eu não entendi Como que é A partir de 3 euros E essa daqui Você dá o valor que você acha que a pizza merece Essa aqui é Pizza oferta Do que eu entendi É que é uma pequena contribuição Pra ajudar a pagar Uma pizza E é pra quem não pode comprar uma pizza Caraca Se você vem aqui e você tá duro Isso aqui vai ajudar eles também Pra cobrir uma parte dos custos Aham Aí você paga Mas pelo menos pode comer né Chocada Legal E tem essa aqui Que você dá quantos que você acha que a pizza merece Chocada É isso Então a gente vai pedir essa daqui Napolitano registrado deles Enfim Depois eu falo pra vocês o que a gente achou Bom A gente acabou pegando uma pizza chamada Rodolfo Porque aquela outra Ele falou que é como se fosse um cookie É fechada Mais ó Mas só na corentana basicamente né É pois é Olha a massa O cheiro belíssimo Bora Bora comerem Hum Boa Certeja provolone É provolone? Tá bem gostinho sabe Morde a Eu tenho uma teoria aqui Muita gente não vai concordar e eu sei gente Não me julguem não Mas pra mim eu só sei se a pizza é boa Se eu morder a borda Mãe a massa não é muito Melia elástica Não dá pra explicar É muito boa Tipo um pão Peraí minha vez agora No dia seguinte Bom dia galera Agora são 6h28 Já estamos no bus Saí aqui da estação de trem Que a gente saiu ontem Bem aqui no cantinho A gente fica perto dos taxistas Esse ônibus que vai direto pro aeroporto Custa 5 horas por pessoa É isso Bora lá Chegamos no aeroporto Bora Será que tá com sono? França Aí vamos no Ó, ó, ó Ó, ó Olha Nosso jato esqueceu de nós amor Poxa Né Ok É É É É É É É Vamos lá. I told you my life was beginning, the moment I saw you I was winning, already in love before you came in, washed away the tears from yesterday. I came to France. What's going on, moço? What do you want to do, moço? Primeira parada. Precisamos reabastecer o nosso bateria. Eu nem tanto, né? Porque eu posso ir dormindo. Vinicius vai dirigindo 4 horas. Nossa, menino. Olha o retão, hein? É isso. Bora comer. Chegou o nosso hambúrguer, gente. Olha isso. De batata com cheddar. E esse hambúrguer que eu estou apaixonada. E agora eu faço o parecido. Isso não foi o melhor, né amor? Uma pausa para comer. Combinação perfeita. Um balde de café e um bolo de chocolate, tá bom? Bolo dos amantes. Bolo dos amantes. Ele dá para mim. Ele vai sacar e quer que eu coma ainda. Alguma coisa que não está certa aí. Era para ser chocolate, não era? É chocolate. É chocolate? Hum. Nossa, esquisito. Aqui está muito lindo. É só chocolate, meu amor. Tudo certo, amor? Não, não. Pegou o nosso, cara. É essa dele. Vai bater no carro dela? Pegou, amor. O cara chumbou, né? Chumbou. Falei para você. E o Vinicius acho que bateu no nosso também. Nossa, eu estou chumbado. Eu pensei que tinha batido no nosso. Ih, que chofão. Ah, mas o cara tem que achar de ser dinheiro. Não, na França é obrigado a ter seguro. Ah, tá. É verdade. Pode ser que ele não tenha dinheiro para arrumar o carro dele. Aham. Mas de quem ele bateu, é certeza que... Se batesse uns três juntos, o seguro ia reembolsar todos os filetes da toda? Ah, isso é legal na França. É tipo o seguro obrigatório, sabe? Do Brasil. Uhum. Porque todo mundo é pago aqui. Uhum. Então, esse tipo de treta eu não tenho. É isso. Então, tá um leve transitão. Parece que faz 70 horas que a gente tá no carro, já dormi, já acordei, já paramos pra comer e não chega. Dois mil anos depois. Chegamos, galera. Tá rolando até uma festinha ali na frente, ó. Mas aqui tá mais friozinho, tá até no doado, como vocês podem ver. Porque eu não gosto assim. Acho que eu vou ter que fazer baliza. Aí, ó. Tem uns senhorzinhos tocando. Amor, mas aqui cabe um caminhão, hein. Eu não dirijo o caminhão. Pelo jeito ele fala isso. É meu, antes vai ter que fazer baliza, aí eu acho que não vai poder colocar não. Creio, creio. Confio. Tá fechando. É possível que duas semanas já tá uma bagunça aqui. Aí, ó, meu lugar. Não, seu lugar é mais pra frente. É mais ali, ó. Olha o que tem lá. Amor. Tá vendo? Pô, duas semaninhas já. Já chegamos em casa. Tomei um banho. Lavei meu cabelo que tá meio molhado aqui. Mas ele é adulto, ele vai secar sozinho. As coisas. A situação que tá. Mas isso vai ficar pra Bruna do futuro. No caso, amanhã. Mas tem que ir no supermercado também fazer compras pra semana que a gente precisa. Urgentemente voltar pra nossa reeducação alimentar, entendeu? Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Cabeçona, né? Encerrando o vídeo no escuridão. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.